Oh, sou tão rica! Aqui está sua boneca, querida! Sim! Próxima, por favor! Vou levar isso por um dólar! Ah, oh meu Deus! Parabéns! Eu? Sério? Muito bem, querida! Leve seu prêmio Barbie! Eu tenho tanta sorte! Ups! Ela nunca mais será bonita! Olá, mestra! A Barbie chegou! Eba! Vamos brincar com essas bonecas! O quê? Uou, quero essa boneca! E aqui! 60 dólares! É muito caro pra mim! Só posso pagar por isso! O quê? Um doce, por favor! Oh, meu Deus! Parabéns! Eu? Sério? Muito bem, querida! Leve seu prêmio Barbie! Tenho tanta sorte! Ups! Ela não poderá ser como antes! Olá, mestra! A Barbie chegou! Hum! Vou morar aqui? Que nojo! Caramba! Uou! Socorro! Onde acende a luz? Ai! Me deixem sair daqui! Minha nossa! Tô tão feia! Ela está suja! Oh, não! Ela está suja! Não chore, Maya! Vamos resolver! Vamos usar isso! Primeira regra de uma dama! Nada de cara suja! Quem roubou meu rosto? Que caixa estranha! Uau! Enigmas! Está faltando alguma coisa! Esse será o primeiro! Vamos colocar você aqui, amigo! Esse será seu vizinho! Pronto! Quer se juntar a nós? Legal! Todos os símbolos foram coletados! Ok! Espero que funcione! Que rosto bonito! Uau! Fantástico! Tenho uma olhada nos meus lábios! Esses olhos estão encantadores! Hã? Que cheiro estranho! Parece estranho! Tô fazendo uma dieta de plástico! Aham! Que delícia! Tô satisfeita! Santo Deus! Tô aparecendo uma mendiga! Preciso de um vestido novo! Talvez eu encontre um aqui! Não! Meu senso de Barbie diz! Tô chegando perto! Tô dando voltas! Espera um pouco! Eu tive uma ideia! Vamos preparar as ferramentas principais! Vou usar essa tesoura! Hora de cortar! Sim! Muito bem! Sou fundadora de um projeto de criações com lixo! Uau! Meu novo vestido de lixo tá pronto! É lindo! Sou uma garota estilosa no mundo da reciclagem! Ha ha ha! Hã? De onde vem esse cheiro? Eu! Que nojo! Minha roupa está ótima! Estou linda, Maya! Você é minha melhor boneca, Barbie! Ela vai me amar novamente! Ah, meus sonhos! Ups! Peguem seus guarda-chuvas! É uma chuva de pérolas! Hã? Hum! Dê uma olhada nessas fofuras brilhantes! Uou! Que linda! Eu tive uma ideia! Precisamos de um fio de cabelo! Ai! Meus lindos cachos! Vamos agitar um pouco! Uou! Esse cinto fica bem com o meu vestido! Que lindo! Ha ha! Nossa! Quem me ajuda? Uou! Ups! Hora de escovar os cabelos! A Maya vai adorar meu novo visual! Hum! Preciso colocar a escova em algum lugar! Não, aqui não! Puxa vida! Talvez eu precise de uma bolsa? Que tal essa caixa? Parece bem confortável! É tão feia! Hum! Que? Ei! Tá se mexendo! Vamos ver! Ah! Que nojo! Por favor! Chame os exterminadores de insetos! Espere um pouco! Me dê isso! Sinto o cheiro de um novo artesanato! Vamos reunir esses quadros cor-de-rosa! E montar um grande cubo! Uou! Olá, preciosa! Vamos fazer uma guirlanda de pérolas! Preciso de mais decoração! Vamos fixar isso aqui! Legal! Hum! Já sei! Agora é oficialmente uma criação minha! Sim! Sou a rainha da moda das bonecas! Muito bem, amiga! Bem-vinda à nova bag house! Bom trabalho, artesã! Hã? Hã? Oh-oh! O que tá acontecendo? Ah! Ah! Bom dia! Pardon! Ah! Nossa! Hum! Ei! Bela bolsa! Ha-ha! Sinto sua falta, Maya! Santo salvo alto! Meu sapato quebrou! Ah! Meus bebês! Esse é o pior dia da minha vida! Hã? Coisa estranha? Hum! Legal! Espere! Eureka! Tenho um novo truque pra você! Coloque o tubo e o frasco em sua perna! Vem até mim, amigo pegajoso! Embrune tudo com fita! Deixe a espuma fluir, pessoal! Ah! Ops! Vamos cobrir a minha perna com isso! Parece em botas de neve! Já terminei! Sou a artesã do mês! Nossa! Parece um pé do Yeti, de verdade! Ativando o modo rosa! Ha-ha! Vamos pintar com tinta spray! Que mania cor de rosa! Uau! Fantástico! Ha-ha! Pronto! Quer adivinhar o tamanho do meu sapato? Alguma sugestão? Vamos lá! O quê? Mexam-se, malditos sapatos! Eu nunca vou chegar onde a mãe está! Ah, não! O colar ficou preso no meu cabelo! Ah! Uau! Oh-oh! Preciso de um refri! Ei! Vamos ver! Esse canudo vai ser muito útil! Vamos fechar formando um anel! Legal! Agora junto dois! Sim! Excelente! Eu sou um senhor dos anéis de canudos! Abra-cadabra! Legal! Meu colar de canudo é fantástico! Uau! Tô bonita! O quê? Minha Bob e Maya! Agora estou pronta! Já estou chegando! Vamos nos encontrar no mundo humano! Ei, Maya! Minha nossa! Barbie, você tá incrível! Uau! Que linda! Hã? O Timmy tem um show hoje à noite! Oh, Timmy! Até breve, meu garoto roqueiro! Eu te amo, Timmy! Também te amo, Maya! Ok, um beijo! Ok! Uau! Não! O que está acontecendo? Mãe? Nada de maquiagem na cama! Eu estava me preparando para um encontro com o Tim! Timmy! Ah, não! Ei, Maya! Hoje é a seis, certo? É a seis! Oh, legal! Até mais! Uh! Quem é esse garoto? Ninguém! Sai, mãe! Preciso tomar banho! Já estou me sentindo melhor! Ah! E aí? Oh, não! Só tenho cinco horas! Ah! Não! Ok! Mãos à obra! Ah! Ah, vamos! Ah! Ah, não! Isso não pode estar acontecendo! Mais um soldado abatido. E mais alguns... O que eu vou fazer com essa juba? Ei, é claro! Já sei o que fazer. Vou precisar de uma quantidade generosa. Uh! É isso aí. Agora sim deu certo. Não! Uh! Ah, Timmy! Maia, você está linda. Ei! Ai! Oh, não! Tá presa! Iu! Isso não é gel de cabelo. É aquela super cola gorila. Ah, não! Esse pesadelo nunca acaba. E as paletas, não! Oh, não! Que bagunça é essa? Limpe tudo agora mesmo. Senão você vai ter que faxinar a casa por um mês. Claro, mãe! Vamos esconder isso. Ainda tenho um problemão pra resolver. Oh! Desisto! Finalmente consegui! Ufa! Já era a hora. Tá na hora de fazer minha maquiagem. Ah, o quê? Ah, o TikTok nunca deu certo pra mim. Ah, hora de fazer uma maquiagem de verdade. Mas primeiro, um pouco de preparação não faz mal a ninguém. Vamos mexer bem e... Prontinho! Tá tão cremoso! Agora vem a parte divertida. Glitter é vida! Maia! Você limpou o quarto! Está ótimo! Mãe! Você estragou minha maquiagem! Como se fosse possível! Desculpe! Vai logo! Tem que confiar no processo. Viu só? Linda como sempre! Agora um vestido. Escolhas, escolhas. Não. Não. Talvez... Não. Lingo! Uau! Ficou ótimo! Mas espere! O zíper tá enferrado! Que chatice! Preciso de ajuda! Mãe, por favor, dê uma olhada nisso. Oh, querida! Eu vou te ajudar. Au! Mãe, você tá me machucando! Ah! Desculpe. Olho ao resgate. Vai ter que dar certo. Eca! O que é isso, mãe? Pronto! Funcionou! Mãe! Você destruiu meu vestido! Uau! Ah! Não! Não! Ah! Mãe! Ups! Não acredito que você estragou meu vestido! Ah, não! O time já deve estar pronto! Uau! Ainda faltam três horas? Ah! Ah! Por mim, tudo bem. Ah! Não vou alugar algum! Ah! Ah! Querida, não chore! Ah! Eu vou te ajudar! Vá tomar um banho! Mãe! Não vai dar certo! Já tô atrasada! Ah! Um segundo, querida! Ah! Ah! Aqui está! Ah! Minha caixa de beleza! Uau! O que é isso? Ah! Ah! Isso é pra depois, ok? Agora, isto é pra agora! Ah! Ah! Mãe! Ainda está emaranhado! Pronto! Uau! Super legal! O que vem agora? Ah! Fique quieta, Maya! Agora sim! Ah! O que é isso? Mãe! Não sou mais criança! Beleza! Já que você é adulta, vamos tentar isto! Ah! 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 Mãe, tá coçando! Tô feia! Oh! Querida, você precisa ter paciência, ok? Não! Não aguento! Ah! Ah! Oh! Essa garota! Ah! Espere! Já sei! A resposta estava aqui o tempo todo! Você vai ver o que está por vir! Oh! Não tem mais rolinhos? Ah! Uau! Super legal! Obrigada, mãe! Ah! Eu sou um gênio! Uh! Eca! Desculpa! Ei! Maia! Vamos fazer sua maquiagem! Mãe, o que é isso? Ah! Mãe, o que é isso? Você vai me agradecer em breve, querida! Uh! 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 Legal! Oh! Ei, mãe! Mãe, o que é isso? Uau! Tão lisinha! Tão bonita! Me dê um beijo! Mãe! Que nojo! Espere! Uau! Mãe, você é um gênio! Cereal? Abra a boca, querida! Olha o aviãozinho! Ok! Oh! Pronto! Eu só precisava da colher! Linhas são certinhas! Não abra os olhos, filha! Oh! Deixa pra lá! Oh! Oh! Já sei! Isso! Não existem linhas mais suaves e certinhas! O guia perfeito! Uau! Uh! Hehehe! Hora do meu truque secreto! Hehehe! Oh! É uma abelha! Oh! Como ela entrou aqui! Uh! Olha pra esses lábios! Uau! Tão lindos! Hehehe! As latas estão saindo! Reciclagem! A última! Olá, lindos cachos de latas! Adorei! Obrigada, mãe! Ah, não! O que eu vou vestir? O que eu vou vestir? Feio! Mãe! Não tenho nada pra vestir! Não se preocupe, querida! Deixe comigo! E é da minha cor preferida! Obrigada, mãe! Oh, espere! Você deveria tampar esses peitos! Use isso! Mãe, agora eu tô igual a você! O que você acha? Absolutamente não! Tá bom! Que tal este? É brilhante demais! Espere um pouco! Oh, não tá ótimo! Sim! Ah, não! Esqueci dos sapatos! Oh, vou te ajudar! Viu só? Problema resolvido! Tudo se encaixou direitinho! Oh! Ah, sim! Uma combinação perfeita! Tô pronta para o encontro! Oh, Maia! Você está linda! Obrigada, mãe! Tô atrasada! Tchau! Boa sorte! Ela ficou igualzinha a mim! Tô atrasado! Ah, aí, bebê! Toque final! Legal! Bora lá! Bem na hora! Então, como estou? Ah... Ok, eu acho! Pode sentar! Hã? Quê? Ei, senta! Achei que a gente iria a algum restaurante chique! Ah, não! Eu trouxe chips! Você quer? Não, obrigada! Ok! Talvez flores? Flores? Aqui! Obrigada! Esse encontro é uma furada! Minha festa tá pronta! Pro meu aniversário? Até mais! Tenho certeza de que não quero pouco! Oferta especial! Não percam esta oportunidade! Super oferta! Venham o mais rápido que puderem! O quê? O Hug-Wug tá em promoção! Eu tô indo! Esperem por mim, brinquedos! Uau! Maravilha! Meu lindo! Vai, 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 vai! Meu! Meu! Eu quero um brinquedo também! Nosso estoque esgotou! Vá pra casa, menina! Eu nunca tenho sorte! Socorro! Aqui embaixo! Espero não me arrepender disso! Ah! Ai! Ui! Oh, uau! Oh! Oh! Você tá fedendo! Precisamos te limpar! Primeiro, vamos eliminar essas roupas fedorentas! E agora, posso usar meu truque do creme dental! Isso é mesmo necessário? Ah! Ah! Oh, ainda tá fedendo! Você precisa de um banho de verdade, garota! Hora de usar meu fichário velho pra alguma coisa útil! Flores para uma linda boneca! Isso vai ficar lindo! Aposto que vocês não têm ideia do que eu estou fazendo! Estou fazendo lindo banheiro pra minha boneca! Agora vou prender este canudinho rosa! Não posso tremer! Não quero cometer nenhum erro! Uau! Olha só isso! Que lindo! Mas tá faltando algo! Aqui está! Vamos colocar essa cortina pra ela ter um pouco de privacidade! Hora do banho! Oh! Ups! Pode ficar à vontade aí! Não se preocupe! Tem água quente! Uau! Que cheirinho bom! Precisamos encontrar suas roupas! Mas essas estão imundas! Conheça um macete! Amarelo e roxo! Minhas cores preferidas! Roupas de gripe prontas! Estamos combinando! Oh! Mas eu tenho um monte de detalhes! Vamos colocar alguns em você também! Brilhe como um diamante! Você está super fashion! Oh! Você precisa de uma casa! Ora, ora, ora! Seu pedido chegou! E aí? Obrigada! Uau! É a casa dos meus sonhos! O que você achou? Uau! É a casa dos meus sonhos também! Uau! Vem com a mamãe! Ah! Ah! Pai! Sim, filha! Pode montar isso pra mim? Sim! Claro! E aí? Vamos dar uma olhada! Pai, é fácil! Acho que não sei montar isso! Desculpe, filha! Preciso fazer uma coisa! Mas... Eu vou tentar montar sozinha, então! Ok! Vamos tentar! Acho que essa peça se encaixa aqui! Ufa! Você gostou? Uau! Olha só essa casa! Tem cozinha, sala de estar e um quarto! Me belezca! Acho que tô sonhando! Você gostou? Uh! Bom trabalho, filha! Obrigada! Você pode consertar o guarda-roupa também? Não, pai! Já ia me esquecendo! Precisamos preparar alguma coisa pra você comer! Vamos lá! Você precisa de algo saudável e delicioso! Você tem sorte em ter uma amiga como eu! Sou quase um gênio! Sei criar quase tudo! Vamos prender os arames primeiro, depois... Fogo! Oh lá lá! Agora vamos cozinhar! Precisamos de um ovo minúsculo pra nossa panelinha! Uma seringa vai ajudar! Ah! A comida tá pronta! Bom apetite! Uau! Está muito melhor que a comida do lixo! Estou faminta! Que tal fazermos um passeio agora? Ah! Não quero andar! Tô cheia demais! Ah! Espera! Já sei! Canudinhos? Temos! Você primeiro! Cola? Temos! Vamos prender um no outro assim! Perfeito! Ainda bem que o papai tem um monte de CDs na garagem! Podemos usar essa caixinha como selim! A bicicleta está quase pronta! Hã? Come on Barbie! Let's go party! Ah! Ah! Yeah! Uou! Caras novas! Oh! Oh! Uau! Oi! Viemos em paz! Oi! Olá! Prazer em conhecê-la! Boneca bonita, hein? O seu também, é! Steve! Um segundo, mãe! Quer sair comigo algum dia? Sim, claro! Ok! Preciso ir! Te vejo amanhã! Até amanhã! Hehehe! Oh! Oh! Minha doce rainha! Fala comigo! Oh! Eca! Mas assim não dá! Precisamos dar um jeito no seu cabelo, garota! Oh! Não! Desculpe, amiga! Não há nada que possamos fazer! Agora relaxe e confie em mim, ok? Vou cortar só um pouquinho! Este cabelo não combina com você! Preciso trabalhar em uma tela em branco! Meu cabelo de Rapunzel! Agora tô careca! Oh! Não se preocupe! Vamos dar um jeito! Isso pode doer um pouquinho! A noiva cadáver não é melhor que você neste aspecto! Hahaha! Tá parecendo uma massagem! Oh! Que cabelo maravilhoso! Ah! Pronto! Você sabe! Estou igualzinha a você! Somos gêmeas! Oh! Espera! Ainda não acabamos! Seja bem-vinda ao Salão de Beleza! Sente-se! Tá na hora de fazer as unhas! Aê! Não se preocupe! Não vai doer nadinha! Não tentem fazer isso em seus dedos, crianças! É quente! Perfeito! Agora tem um monte de cores! Escolha uma! São todas maravilhosas! Mas gostei mais dessa! Legal! Vamos começar! Espero que ele esteja bom! Quando o assunto é aplicar esmalte e precisão é tudo! Uau! Ficou um arraso! Vem cá! Quero olhar mais de perto! Isso é o que eu chamo de obra de arte, gente! Será seu primeiro encontro! Você pode... Seus lábios precisam estar brilhantes! Fique à vontade! Pronto! Vamos deixar você tranquila e bem acomodada! Um toque de aconchego! Então, vamos começar! Primeiro precisamos aplicar um pouco de cola! Prenda a respiração! Agora, um toque de mágica! Pozinha de fada para lábios bonitos! Basta jogar, soprar e pronto! Ah, você tá fabulosa! Mua! Minha maquiagem ficou fantástica! Oh! Você não pode ir ao encontro sem sapatos! Ah, não! Acho que perdi meu escarpão em algum lugar! Aham! Conheço o truque! Não sou palhaço, mas sei trabalhar com balões! Cortando! Essas serão as botas mais lindas que você já viu! Secagem super rápida! Uau! Legal! Com licença! Tô de cabeça pra baixo! Oh! Desculpa! Eu nem tinha percebido! Vamos finalizar suas botas! Agora, vamos cortar isso fora! Preciso tomar muito cuidado! Essas botas ficarão incríveis! Pode apostar! Agora, vamos pintá-las! Com a cor lavanda! Que lindo! Um brilho nunca demais! Até a Lady Gaga vai ficar com inveja! Agora, é hora de fazer uma blusinha pra combinar! Eu sempre quis ser uma estilista! Terminei essa parte! Quase lá! Só falta um toque final! E... Tcharam! Legal! Agora, vamos fazer a saia! Ficou perfeito! Uau! Que roupas lindas! Vou experimentar! Amiga, você está perfeita! Você precisa de uma bolsa! Ainda bem que não joguei minha escova velha fora! Com miçangas rosa, não tem erro! Olá, cola quente! Me mostre do que você é capaz! Preciso pegar todas! Um detalhe de sereia! Ficou ótimo! Vamos colocá-la em suas mãozinhas delicadas! Coube direitinho! Preciso ligar para as meninas! Meninas, vocês precisam ver isso! Ela ficou maravilhosa! Estamos esperando! Cadê ela? Cadê ela? Oh, uau! As quadras com a minha também! Não dá tempo, meninas! Temos um encontro! Tchau! Grossa! O que eu vou usar? Cadê? Tô aqui! Onde? Onde? Aqui! Você está bem? Sim! Vamos procurar suas roupas! Fique esperando aqui que eu vou me vestir! O que eu vou vestir? Talvez isto fique bom! O que você acha? Não! E este? Nada mal, né? Acho que você deve usar algo melhor! É difícil de convencer! Então! Ah! Ficou ridículo! Usei algo parecido com a minha roupa! Ah! Oh! Você tem razão! Uau! Que lindo! Estamos maravilhosas! Também acho! Somos verdadeiras estilistas! Vamos ditar moda por aí! Vogue! Faça uma pose! Vamos lá! Não se esqueça de nossas bolsas! Tô com fome! É... Eu também! Mas temos que esperar elas! Olá! Oi! Olá, linda! Oi! Adorei seu cabelo! Obrigada! E gostei do seu também! Obrigada! Boa noite! O que eu posso trazer pra vocês? Uma pizza, por favor! Sim, claro! Outra pizza pra gente! E o seu dever de casa? Ah! Oh! Eu fiz o meu dever de casa! E você fez? A pizza chegou! Ufa! Bom apetite! Não temos pizza extra, 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 extra pequena! Mas o que vamos comer? Hum! Oh! Tive uma ideia! Podemos pegar isso e cortar um pedacinho da pizza grande! Aqui está! Que legal! Uau! Obrigada! Bom apetite! Obrigado! Estava boa demais! Eca! Que nojo! Eca! O que eles estão fazendo? Sobe! Vavó! O que todo esse chocolate espalhado em você? Vem aqui! Oh! Oh! Você precisa ser mais cuidadosa, minha florzinha! E pronto! Vovó! Oh! Eu sou pequena! Então, doces não fazem bem para os seus dentes! Meus doces! Vovó! Pequeles são uma escolha muito mais saudável, sabe? Aproveite! E eu também tenho pra você este pequeno... Oh! Oh! Tive uma ideia! Vocês estão prontos pra minha nova pegadinha? A cabeça do meu irmão dentro do vidro! Vamos tirar a tampa e colocar aqui dentro! Isso vai ser super assustador! Yeah! Oh, vovó! Veja! Oh! 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 O que é isso? É o... A cabeça do Cigs! Muito bem, sabe? Suas pegadinhas são adoráveis! O quê? Ela não caiu na minha pegadinha! Oh! Este é o melhor dia da minha vida! Finalmente, meu turno de 24 horas compensou! Vamos colocar aqui... Aham! Posso finalmente aproveitar a Liga dos Campeões em Full HD! Oh! Eu só preciso pegar algo pra beber! Oh! Uma TV nova! Tô feliz! Com certeza nada vai acontecer em Full HD! Aham! Ei, galera! Vamos aprontar com o papai! Ah! Essa pegadinha vai ser ótima! Vamos, galera! Vejam! Está quebrada! Que a diversão comece! Ah! 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 Sinto muito, papai! O que aconteceu, Sabe? Eu acertei com a bola! Papai, eu sinto muito! Foi um acidente! Não, não pode ser! Sabe, você acabou com a minha vida! Tudo por causa do seu computador idiota! Papai, por favor, não chore! Oh, papai, você está tão chateado! Oh! Papai, vamos! Foi só uma pegadinha! Veja! Está tudo bem! Oh! Eu ia ter um ataque do coração! Sabe? Isso não é engraçado! O quê? Me dá isso! E vai para o seu quarto! Foi só uma brincadeira, papai! Fora daqui! Oh! Esses adolescentes! Esses adolescentes! Adultos são tão idiotas! Mas... Minha próxima pegadinha vai ser muito melhor! Certo, Jack! Onde eu te coloco? Eu amo Halloween! Oh! Tive uma ideia! Olá, galera! Vamos fazer uma pegadinha assustadora na minha família! É Halloween! Vamos! Isso é tão legal, pessoal! Eu vi no YouTube! Então, é assim que vocês vão fazer! Cortem o buraco, uma lupa, bem aqui, um vídeo assustador... Eu sou muito habilidosa! Oh! Eles estão vindo! Vou me esconder e virar o projetor para a parede! Sabe? Chegamos em casa! Está funcionando! Ah! Mãe! Estou assustada! Sabe o quê? O que aconteceu? O quê? Tem um fantasma aqui! Veja! É um fantasma! É um fantasma? Parece quase de verdade! Você é tão esperta! O quê? Por que estão rindo? Deveiam estar assustados! Foi uma pegadinha! Você é tão bobinha! Ei! Vamos fingir! O quê? Oh! É tão assustador! Sim! Isso foi muito assustador! Oh! Sabe? Não pregue peças em nós novamente! Oh, meu bebê! Você é tão inteligente! Eu estava falando sério! Vergonhoso! Vocês estão rindo de mim! Isso ainda não terminou! Eu amo tanto o salgadinho! Maravilha! Sabe? Você está comendo os salgadinhos de novo? Sim, mamãe! Eles são deliciosos! Vai fazer mal para o seu estômago! Minha menina! Mal para o estômago? Já sei o que fazer! Ei, galera! Vamos pregar uma peça na mamãe! Vejam! Ela está lá! O que eu coloco aqui? Eu vou fazer uma pegadinha do estômago! Certo! Vamos ver! Algo assim! Oh! Isso! Vamos fazer isso! Vai! Mãe! Minha barriga dói! Eu comi muito salgadinho! Sabe? Eu te falei para não... Sabe? Minha querida! O que está acontecendo? Mãe! Está crescendo! Deixa eu ver! Cris, vem aqui, veja! O que? O que aconteceu? Olha, papilha! O que está acontecendo com ela? Vocês me acordaram! Espere um pouco! Sabe? Vocês estão fazendo de novo? Me ajude ela, por favor! Papai, me ajudem! Fique aqui! O que é isso? Me ajudem! Blah! Ah! 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 Cris, checa o pulso dela, por favor! Surpresa! Ah! Ah! Foi uma pegadinha! Óbvio que era! Muito boa, Sabe! Isso foi tão engraçado! Já chega, Sabe! Mais uma pegadinha, eu vou apagar sua conta do TikTok! Está tudo bem! Está bem! Eu não acredito nisso! Você, mozinha, já para o seu quarto e pense nesse seu comportamento! Ah! Não é justo! Foi só uma pegadinha, mãe! Ah! Ah! Por que eu? Eu nunca mais vou falar com eles! O que aconteceu com meus pais esse ano? Eles não querem mais comemorar Halloween! E o meu TikTok! Ninguém vai tirar de mim! Ninguém! Eu vou dormir! Porque amanhã é Halloween! Se eu for dormir agora, amanhã chega mais rápido! Uau! Estou com tantos seguidores! Meu TikTok está indo tão bem! E, Sabe, você tem se comportado muito mal ultimamente! Sua mãe tem razão! Ah! E é por isso! É! Me dá isso! É isso mesmo, querida! Ah! Por isso decidimos deletar sua conta! É! Não, não! Não! Não, 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 não! Oh! Vocês realmente apagaram minha conta! E, Sabe, encontrei todos os seus doces e nós vamos comer! Não, meus doces, não! Não! Não, 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 não! Você me acordou, Sabe? O que está acontecendo? Eles apagaram meu TikTok! Foi horrível! Sabe, você está tentando me sacanear de novo? O quê? Não! Não é uma pegadinha! Aqui, eu te mostro! Oh! Não está apagada! Meu TikTok ainda está aqui! Mas eles comeram todos os meus doces do Halloween! Oh! Eu sinto muito! Vem aqui! Não chore! Eu acredito em você! Você acredita? Sim! E tem uma surpresa para você! É chocolate! Obrigada, Steve! Tudo certo! Você já é uma mocinha, Sabe? Boa noite! Obrigada! Boa noite! O que? Monstro! Onde? Onde? Monstro! Steve, se liga! É minha fantasia de Halloween! O quê? É bem legal, né? Que isso seja o nosso segredo, ok? Não conte pra ninguém! Espere! Ele não está bravo comigo! Isso significa que posso sacanear ele! E devo fazer isso agora! Ah! Oi! Hum! Tão gostoso! E agora a pegadinha! Isso te lembra algo? Ah! Uh! Eca! Coloca o fone aqui! Mas o que é isso? Oh, não! Eu fiz cocô! O quê? Aqui! Tá vendo? Sinto muito! Eca! Foi um acidente! Você precisa me ajudar! A mamãe não pode ver isso! Por que eu deveria fazer isso? Porque você é meu irmão! Ah! Ok! Espera um pouco! Isso não é cocô! Mas o... É chocolate! Diga olá para os meus seguidores! Isso foi engraçado? Não! Limpe a cama sozinha! Galera, é assim que se faz uma pegadinha! Ei, mano! Veja só minha fantasia! Tão original! Sim, sim! Cara, é caralho demais! Sim, eu sei! Vou estar aí logo, logo! Ah! O que ele está fazendo? Oh! Tive uma ideia! Ei, galera! Meu irmão está se arrumando para uma festa de Halloween! Deem uma olhada! Ha! Quem está maneiro? Você está maneiro! Ha! Não! Estou brincando! Ou não! Mas primeiro não posso perder a oportunidade de sacanear ele! Viram? Vamos fazer isso! Coloca isso aqui! Assim! Perfeito! É hora da pegadinha! Steve! Quero brincar! Brinca comigo, Steve! Eu estou culpado! Oh! Vamos brincar! Eu disse que eu estou culpado! Te peguei! Sabe! Que seja! Não me perturbe mais, ok? Minha fantasia! Sabe! Isso foi outra pegadinha! Engraçado, né? Deixa eu ver! Uou! É engraçado? Não foi engraçado! Olha só o que você fez! Steve! Meu plano está destruído! Eu não tenho como ir à festa agora! Foi só uma brincadeira! Cansei das suas brincadeiras! Toda a família cansou! Aqui! Pegue seu telefone idiota e suma daqui! Não volte nunca mais! Ok? Você não é mais minha irmã! Feliz Natal! Ah! Que lindo! Mas não por muito tempo! Que comece a diversão! Sim! Esmague tudo! Ufa! Oh! E quem temos aqui? Te peguei! Não! Por favor! Não a machuque! Pobrecinha! Não! Tente me impedir! Ótimo! Alô? Polícia? Oh! Aqui está você! Você está presa! Eu não fiz nada! Por favor! Deixe-me ir! Por favor! Por favor! Isso não pode ser verdade! Estou presa! Não! Policial! Por favor! Me ajude! Ei! Vai embora! Oh! Céus! Hã? Eles não gostam de elfos aqui! Mas de fadas sim! Sério? Oh! Minha fofinha! Quer ler comigo, querida? Então, pra sair daqui, preciso me tornar uma fada! Tá na mão! Hã? Minha barriga? Estou com muita fome! Oh! O que é isso? Tem um cheiro delicioso! Erovaveso! Hum! Delicioso! Posso pegar isso emprestado? Fantástico! Estou faminta! Nom! 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 Hum! O que é isso? Que? Um bilhete? Ou são as instruções? Hum! Curioso! Mas a comida sempre vem em primeiro lugar! E ela voou até lá feliz! Oh! Cadê? Ei! Ei! Isso é meu! Ah, é? Tá bom, Peggy! Assim é melhor! Hum! Biscoito? Eca! Muito bem! Então, onde estávamos? Interessante! Maquiagem! Mas onde posso conseguir? Tive uma ideia! E se eu simplesmente me livrar dessa bagunça? O quê? Oh! Fique quieta! Ah, não! E se eu conferir o que tem aqui? Bem, ainda não tem nada de maquiagem! Só pincéis! Hum! Esse bonequinho de neve vai me ajudar! Vamos ver o que você tem! Muito bom! Isso parece muito melhor! Vamos pegar um pouco e colocar aqui! E para os olhos... Minha cor favorita! Acho que já está pronto! Agora pareço uma fada de verdade! Ei! Ei! O que é isso? Ah, nada! Ups! Me desculpe! Você vai pagar por isso! Espero que ele não tenha visto a maquiagem! Vamos dar uma olhada! Isso já foi! Agora, roupa nova! Será que essa vai dar? Não, não vai! Talvez haja algo por aqui? Ainda nada! Aqui? Alguma coisa? Nada de novo! Estou condenada! Hã? O que é isso? Tinta? Tinta azul? Ei! Pode funcionar! Vamos pegar o lençol! Isso vai ser incrível! Aqui está! E agora, a tinta! Mais e mais! Acrescenta um pouco mais de brilho! E um pouco de água também! Aperta o botão e... Uau! Ficou brilhante e chique! Com licença! Preciso de privacidade! Maravilhoso! É simplesmente maravilhoso! Lindo demais! O quê? Ups! Só que... É só um vestido! Ainda não tem cara de fada! Preciso de mais detalhes! Acho que preciso de verdes e flores! Não! Assim não! Ei! Lá está! Isso parece ser o que eu preciso! Uau! Pegue! Enquanto ele não está olhando! Agora vamos experimentar! Maravilha! Acho que vai ficar incrível! Fantástico! Agora esse vestido tem cara de fada! Me sinto ótima! Ah! E o vaso? Deixei cair! Opa! Ei! O que você está fazendo? Desculpe! Então, qual o próximo passo? Ou as asas? Pode ser difícil! As asas delas são tão bonitas! Eu bem que queria ter asas e voar alto! Mas onde vou encontrar asas? Tô congelando! É melhor pegar algo para me aquecer! Ei! Por que não pensei nisso antes? Com isso, vai ser muito mais fácil! Isso vai dar forma! Mas... E por cima? Oh! Claro! Muito bom! Preciso guardar um pouco para amanhã! Maravilha! Ficou perfeito! É exatamente disso que eu preciso! Agora vamos lá! Peguei! Venha pra mamãe! Vamos dar uma olhada! Com isso, ganharei minhas asas rapidinho! Ah, acho que já deu! Vamos conferir! Uau! Ficaram lindas! Eu consegui minhas asas! Vamos vesti-las! Fantástico! Nunca me senti tão bem! Quanta emoção! Hum! Bem molhadinho! Acho que vou guardar um pouco para o outro dia também! Hã? Ah, desculpe! Aqui está! Uau! Oh, obrigado! De nada! Agora tenho tudo o que preciso! Ou... Será que tenho? Legal! Oh, céus! Eu me esqueci completamente disso! Certo! Preciso de uma varinha de condão! Ahm... Com licença! Você poderia me emprestar isso aí? Hã? Isso aqui? Ah, claro! Pegue! Ah, obrigada! Haha! Te peguei! Você achou mesmo que eu faria isso? Oh! O que devo fazer agora? Hã? O que é isso no meu cabelo? Uau! Acho que já sei! Estava aqui todo esse tempo! Só preciso unir as partes! E agora tenho minha varinha! Muito bem! Mas espere um pouco! Quase me esqueci disso! Sim! Todo mundo merece um pouco de magia hoje! Sim! Até mesmo prisioneiros como você! Pegue! Isso é pra você! Nossa! Sério? Muito obrigada! Ah! Sério? Eu me esforcei tanto e agora? Embora com esta aqui, posso mudar meu cabelo! Fantástico! E colocar luvas! Maravilha! É macia e sedosa! Viva! Parece que agora está tudo pronto! Com licença! Mas eu já te disse! Ai! Hã? Uau! Oh, céus! Não consigo acreditar no que vejo! Ele é uma fada de verdade! Maravilhosa! De acordo com a lei, todas as fadas deveriam estar livres! Certo! Vamos tirar você daí! Oh, obrigada! Tchauzinho! Hã? O que foi isso? Vrom! Vrom! Dê uma olhada na minha máquina! Hã? Eca! Essa Barbie está fora de moda! Você não combina com as minhas bonecas! Ei, Barbie! Quer jogar? Você não pode estar falando sério! Eu disse! Você tem que ir! É disso que estou falando! Ela é perfeita! Entrega! Obrigado! Agora vamos nos livrar de você! Tchau! Ai! De novo não! Pare de chocar coisas na minha casa! Que legal! Ele me deixou uma boneca! Pelo menos não é uma sopa como da última vez! Você está em má forma! Posso ver por que ele a expulsou! Bem, você veio ao lugar certo! Sou uma espécie de especialista em upcycling, sabe? Primeiro temos que lavar o seu rosto! Está com sede? Que pena! Vamos usar essa sobra de refrigerante! Agora vou pegar essas cascas de batata e aplicar sobre a sujeira úmida! É o melhor esfoliante conhecido pelo homem! Esfrega! Esfrega! Cadê o seu rosto? Ups! Vou colocá-lo de volta! Não se preocupe! Tudo pronto! Tem certeza? Ah, claro! Felizmente tenho mais alguns truques na manga! Basta mastigar este produto e seus dentes ficarão brilhantes! Agora você está limpa! Você é bonita, mas precisa ser lapidada! O que você quer dizer com isso? Preciso usar uma máscara no seu rosto! Os cuidados com a pele são uma necessidade, você sabe? Oh-oh! Não é pra você! Agora esta aqui sim! Está vendo? Esta serve! Perfeito! Acho que já está pronto! Como estou? Mas o quê? O que há de errado? Isso é inaceitável! O que você anda comendo? Temos que escovar os seus dentes! Pronto! Tudo pronto! Uau! Sorriso perfeito! Use isso! Uau! Mini escova! Muito obrigado! Elas são pequenas, mas cumprem sua função! Legal! Um, dois, três... Algo está cheirando mal! O que é isso? Não sou eu! Não? O quê? Eca! Você está tão fedorenta! Mas eu posso ajudar! O que eu faria sem você? Preciso de um banho! Um banho, você diz? Não espie! Não, não estou olhando! Finalmente um banho muito necessário! Eu disse pra não espiar! Isso não vai demorar muito! Só preciso ficar de molho por um tempo! Ah, isso é bom! Suas pernas precisam ser depiladas! Eu tenho a solução! Você está brincando! Claro que sim! Seu caso não é tão ruim! Mas não podemos deixar que continuem assim! Mesmo que isso seja demais! Vamos limpar você! Foi muito bom! Tudo graças a você! Oh, meu Deus! Preciso de um banho! Uma limpeza aqui também não seria demais! Oh, me ajude, sim? Hã? Espere um pouco! Isso é desagradável! Você mergulhou os dedos dos pés em um pouco de vinagre? Precisa de um banho, pelo menos! Ainda bem que ainda tem um pouco aqui! Oh, não falei cedo demais! Não importa, vou improvisar! Esse é o verdadeiro molho secreto! Está ouvindo isso, Barbie? É o som da criatividade! Mergulhe de cabeça! Parece bom! Não tão rápido! Não é assim que fazemos aqui! Primeiro vou pegar uma escova e uma furadeira elétrica! Em seguida, conecto as duas coisas! E elas estão entrando na banheira, está vendo? Agora podemos começar a lavar! Uf, isso faz póssegas! Uau, acho que está funcionando! Barbie! Fiquei presa! Oh, meu Deus! Acho que teremos que cortar seu cabelo! Cortar? Não, não! Tarde demais! Legal! Não? Então vou raspar zero! Ah! É sério que você vai raspar tudo! Esse é o plano! Não? Espere, espere, espere! Eu tenho um plano! Você quer cabelos loiros, certo? Bem, posso fazê-los dourados! Agora você pode brilhar ainda mais! E estamos fazendo isso em dobro! Uau! Adorei! Obrigada! Quer um lanche? Ups! Ai! Ah, não seja tão dramática! Você está bem, está vendo? O que aconteceu com seu cabelo? Isso é proibido! E isso é um sucesso! Ah! O que você fez? Ah! Não chore! Eu tenho um plano! Mas primeiro vamos dar uma olhada nas notícias! O cabelo rosa está na moda, certo? Posso resolver isso! Mas primeiro vou cortar o jornal em tiras! O comprimento não importa muito nesse estágio! Agora pego uma mecha e enrolo assim! Bem apertada! Agora solto! É aqui que as coisas ficam sérias! Colar todos os fios na cabeça da Barbie! Hora de usar o spray rosa! Acho que o resultado ficou muito bom! Legal! O quê? Seu vestido está furado! Tive uma ideia! Vou transformar essa meia em um vestido! Nós reciclamos coisas nessa casa! Ou devo dizer, quintal! É hora de experimentar o seu novo vestido! Diga adeus a essa coisa velha e esfarrapada! Você finalmente está pronta para arrasar! Vamos começar a festa! Uau! Uau! Vamos fazer um bom uso desse dólar! Estamos fazendo um vestido novo para você! Claro, comprar um vestido é fácil! Mas fazer é mais divertido! Primeira etapa concluída! Agora vou usar alguns desses! Para transformá-los em um vestido... Isso deve ser suficiente! Agora vamos à parte divertida! Juntando tudo! Uou! Isso é melhor que comprar um vestido novo! Uau! É muito legal! Ei, olha o meu novo brinquedo! Uau! Veja o meu! Uau! É a minha velha boneca? Não pode ser! Não quero mais saber de você! Bye bye! Ei! Quem é você? Vamos brincar! Oh, Barbie! Eu te amo! Oh, Ken! Tão apaixonados! Chegue mais perto! Barbie, o que é isso? Oh, Ken! Ah, ups! Até logo! Estou tão feia! Eu vou cuidar de você! Nossa! Ele nunca vai me amar de novo! Eu vou limpar você! Eu espero que este banho te refresque! Por que ele nos deixou? Cuidado! É melhor você não falar! Você está incrível! Hora de ver o seu novo rosto! Uh! Como estou? Ótima! Relaxe! Banho de Orbeez! Se entregue pra relaxar, Barbie! Ah, estou! E olha todas essas cores! Hora de limpar você! Ah, sim! Ah, tão meiga! Pronto! Que cheiro ruim é esse? Definitivamente não sou eu! Eu? Eu tô com mau cheiro! Não se preocupe, mana! Tenho a solução! Desodorante? Obrigada! Use todo! Tem um cheiro esquisito! Sim! É inseticida! Oh, espere! Lá, 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 lá! Não consigo respirar! Até que é bom! Ah, o quê? Ah, meninas! Ah! Oh, querida! Seu cabelo! Ai, ai! Ei! Você precisa de um tratamento! Agora! Vamos começar! O condicionador é tão cremoso! Esfregando em círculos! Ei! Isso dói! Não por muito tempo! Viu? Lindo e macio! Fácil de pentear! E tem um cheiro delicioso! Ah! Eu preciso cortar o cabelo um pouco! E eu sei como! Vou pegar isso emprestado! E eu... Meninos são nojentos! Ah! O quê? Onde está? Tenho certeza de que deixei ele aqui! Ah! Ah! Talvez eu tenha esquecido! Uhul! Você vai ficar tão, tão na moda! Oh! Só não corte demais! Não se preocupe! Apenas mais uns cortes finais e está pronto! Ah! Tô tão empolgada! Por favor, não se mexa! Esta é a parte mais importante! Nem tão longo, nem tão curto! Corte final! Uau! Tão sedoso e com a forma perfeita! Mesmo? Um par de brincos para completar o look! Oh! Estou linda! E eu tive uma excelente ideia! Mexas estão muito na moda! E as infúcsias são as melhores! Tem certeza? Oh! Confie em mim! Nova vida! Novo eu! Uau! Eu amei! Deixa eu ver! Era pra eu ficar linda! Veja com este espelho! Tá melhor agora! Obviamente! Você é tão linda! Oh! O que é isso? Pelo no sovaco? Vamos depilar com cera! E eu sei como! Eu sabia que isso ia ter uma utilidade algum dia! Este é perfeito! Ah! Ah! Vai doer! A beleza machuca! Passinho! Para o meu chiclete! Uau! Me sinto como uma boneca novinha! Hmm! Pra que é isso? Apenas um lanchinho! Hmm! Delicioso! Tô fazendo isso para o seu novo vestido! Ah! Eu pareço um chocolate gigante! Tão linda! Ah! Tem algo errado! Ok! Vou encontrar um vestido melhor! Ah! Que barulho é esse? O que o Justin tá fazendo? Oh! Te peguei! Oh! Esse chá está ótimo, Jessica! Por que você não prova um pouco? Com certeza! Sim! O que você tá fazendo? Olha! Anaomi! Eu estou brincando com meus soldados! O que você quer? Se você está brincando com soldados, você não precisa do armário da Barbie! Então vou pegar ele! Até mais, mano! Perdemos os nossos vestidos, Jessica! Acho que você não precisa dela! Eu não tô chorando! Você está! Uau! Tantas roupas diferentes! O Justin realmente cuidou deles! E este é o vestido perfeito pra ela! Uau! Estou tão linda! Eu amo meu novo estilo! Uau! Hora de colocar um sapato! O quê? Estes são muito pequenos! Vou fazer uns novos pra você! Eu vi um vídeo fácil de Faça Você Mesmo! Apenas preciso de cola quente! Eu vou fazer o melhor sapato da história! Tá queimando meu pé! Não seja fraca! Beleza machuca! Agora, pintar eles! Esmalte vai funcionar perfeitamente! Botas rosas! Vamos acrescentar uns corações azuis! Uau! Tão bonitas! Eu poderia usar meu Gucci on! Eu poderia usar meu Louis Vuitton! Mas mesmo quando não tem nada! A bad made looks! Tududu! Bum! Bum! Daram! Bum! 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 A Jéssica quer ser o armário de volta! Bum! 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 Eu vou pegar aqui pra você! O quê? Justin? O que você tá fazendo? Tô brincando com meus soldados! Sim, com certeza! Ok, vamos colocar os seus sapatos novos, Barbie! Eu poderia usar meu Gucci on! Eu poderia usar meu Louis Vuitton! Então? Eu amei! Mas meus pés ainda estão queimando! Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Minha nossa! O que é isso? Não está 100% pronto ainda! Unhas curtas são a moda agora! Ainda bem! Último passo! Unhas lindas agora! Eu amo rosa! Ótima ideia, manga! Cara, sério? Eu tenho unhas lindas! Ok, agora é sua vez! É... Vamos fazer uma festa na piscina! Oi! Você precisa de um biquíni pra entrar nessa área! Apenas roupas de banho são permitidas! Oh, não! Você escutou ela? Vou fazer um pra você! Faça ela se arrepender! Isso vai servir! Só precisa do corte certo! A parte de baixo está pronta! Agora vamos fazer um top perfeito! Eu amo a combinação de azul e rosa! Vídeos do YouTube de Faça Você Mesmo são perfeitos! Você vai ficar tão na moda! E eu vou ser uma excelente designer de moda algum dia! Quase pronto! Vamos esperar um pouco! Eu espero que seja do tamanho certo! Pronto! Oh, você é tão inteligente! Tamanho perfeito! Vamos ver o que ela diz agora! Oh! O seu biquíni é melhor que o meu! E não mente! Descansar depois de um longo dia! Oh! Eu acho que preciso ir ao banheiro! Vou fazer um vaso sanitário pra você! Vai ser mais difícil do que as sandálias! Mas eu amo fazer coisas! E não é uma ciência! Pare! Pronto! Vamos estilizar ele e deixar ele confortável! E pronto! Ótimo vaso, hein? O que você fez? Ah! É apenas chocolate! Finalmente a última entrega! Entregador! Oi! A sua casa de bonecas chegou! Melhor assim! Ok! Pegue a pesada! Uou! Uou! Ah não! Todas as peças pequenas! Não vamos mais perder tempo! O meu faça você mesmo preferido até agora! Construir é meu sobrenome! E girar! Difícil não ficar enjoada! Uau! Qualidade excelente! E eu acho que é hora da mudança! Bom, alguns detalhes! Mobília é importante! E uma boa decoração é tudo que uma casa de bonecas precisa! Uma casa tão bonita! Cadê minha boneca? Meias? Não está aqui! Não! Não está aqui! Não! Ah não! Barbie? Ah não! Não preciso me preocupar tanto com doces! Onde você está? Ah não! Encontrei ela! Me tira daqui! Ninguém precisa ver isso! O que você está fazendo aqui? Eu estou brincando com os meus... Soldados! Vou te apresentar a sua casa nova! Sim, por favor! Ah, uau! Isso é tudo que uma boneca precisa! Um cachorrinho! Uau! É perfeita! Bom, o bebê vai precisar de companhia! A casa é linda! Yeah! Mas sinto falta do Ken! Ah! Ele está vindo! Baby! Eu voltei para você! Ah! Estava com tanta saudade! Essas são para você! Uau! Uau! O quê? Hum! Que botas lindas! A minha bolsa rompeu! O bebê está vindo! O que eu vou fazer? Deixa essa comigo, mana! Ah! Está doendo! Barbie! Eu preciso que você se acalme! Hora de tirar esse bebê! Empurre! 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 Hora de trabalhar! Ah! Isso é demais! Cadê o meu bebê? É o... É o menino! Ah! Ele está lindo! Eu te amo! Cuidado! Mas quem é o pai? E... Eu vou comer! Eu vou comer! Eu vou comer! Pelo menos que você! É... Certo! Peresso! Eww! O que é isso? É isso que você fica em frente! Eu vou me ver! Eu vou comer! Eu vou comer! Eu vou comer! A cake! Just para você, princesa! O que? Eu preciso encontrar ele! Eu vou encontrar ele! Wow! Eu amo o show! Eu amo, Pirate! Ei! Space é tão legal! Eu estou comendo, Kido! Eu amo, Pirate! Eu amo! Eu preciso de clean-up, querido! Ok! Watch out! Interessante! Muito fácil! O que? Oh, something's stuck. Bye-bye, boys. What? Is this for real? Honey, I'm plastic. Now, where were we? She's crazy. Don't worry. Let's roll. Oh, you're too dry. Help! Marvelous! Is she gone? Cool, where's my yummy book? Here you are! Wow, treasure! Candy! So cool! I'm in love. You're all mine. Lollipop! Delicious! Oh, no. Nanny! Oh, I'm coming! Nanny! What's wrong? Think, Barbie? Oh, good idea. Ready? One! Oh, okay. Okay, okay. Ready? Three! It's working! Aaaaaaah! 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 Take it away! Aaaaaaah! Take it away! Aaaaaaah! 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 Come to Barbie! See? Move! I'm rich! Aaaaaaah! Can't wait for my coins! Nani! Yes, honey? Story time! Ok! Once upon a time... Aaaaaaah! Sweet boy! Aaaaaaah! Lights off! Perfect! What? What? Hmm? What is that? Hello? Hey! Come! Come! Hi, new friend! Hehehe! Aaaaaaah! Go back to bed! Okay! What was that? You need to sleep! What? Huh? You too! Cool! 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 Hehehehe! Hehehehe! Hmm? 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 Sweet dreams! Hmm? Resting time! Hmm! Hmm? Hmm? Oh hello! Watch me! Da 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 ba! Um! Hum, 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 hum! Bam, bam! Yeah! Magic feet, let's go! Ha, ha! Party time! Let's go! What is that? Terrible music! Ha, ha, ha! Ok! Finally! Okay! Gotcha! My nanny pranking plan! Ha, ha, ha! Here! Next plan! Cool! Invisible! Ha, ha! Spiders! Ew! Okay! Brilliant! Ew! Okay! Ready! Nanny! Ha, ha! Best child ever? Sweet and cute? Proud nanny? Uh-huh! 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 Whoa! Uh-huh! Uh-huh! Huh? It works! Uh-huh! 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 Where am I? Uh-huh! Uh-huh! Sweetie! Your glasses! Hang on! I'm coming! Okay! Huh? Thank you! Huh? What? Hello? Whoa! Ei, Barbie! Ken? We need to go back to Barbie Land. It's okay. This is for you. Take care. Best friends together. I will miss you too. Livre! Meu bebê! Peguei! Pobrezinha! Eca! Eu sei o que fazer. Vamos começar com este sofisticado spa para pele. Gostou? Ah, sim, sim. Muito bom! Agora é a sua vez de... Uma máscara facial de ouro. Aqui está. Vamos esperar. Oitocentos, novecentos... Que fofa! Oh, já está na hora de tirar. Uau! Está vendo a beleza? O que está acontecendo? O que há de errado? Barbie, isso não é bom. Vamos limpar esses dentes feios. Uma mulher deve ter dentes brancos perolados. É tão mentolado. É tão mentolado. Como novos, certo? Uau! Fresco e branco perolado de verdade. É uma escova tão pequena, mas eu também preciso dela. Oh! 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 Socorro! Meu olho! Isso não foi legal. Peguei! Minha boneca Barbie dos sonhos. Que tipo de lugar é esse? Ah! Que nojo! Um monstro rastejante. O quê? Monstro? Ah! É o Roti. Meu querido bebê Roti. O quê? Preciso de um banho. Um banho? Só um segundo. Geralmente, encontro algo que posso usar. Vamos começar pelo seu rosto. Ser pobre não é uma desculpa para ter um rosto sujo. Aqui está. É um pouco gelado. Você terá uma pele brilhante em pouco tempo. Santo Deus! Não consigo ver nada. O que está acontecendo? Bem, isso é apenas parte do processo. Em breve, você terá uma aparência totalmente nova. Prepare-se. Um novo visual está chegando. Quase. Vamos para a última etapa. Tão fresco. Legal. Você precisa disso. Desculpa? Relaxe. Isso removerá toda a sujeira do seu rosto. Está vendo? Isso não é sujeira. Você arrancou todos os meus dentes. Isso é horrível. Ops. Tenho a solução aqui. Sempre tenho um chiclete à mão. Não estou muito confiante. Os dentes estão de volta. Brancos e perolados. Sim. Iguais aos meus. Nade para longe, pequeno tubarão. Que cheiro é esse? É você? O quê? Seu cheiro está horrível. Desculpa? Tenho que limpar você. Você parece um trapo. Não me diga. Agora, banheiro. Vamos lá. Espere. Temos que trocar de roupa primeiro. Pronta para o banho. Muito bem. Rápido. As bolhas estão acariciando minha forma de plástico. Que legal. Em seguida, aparelho de barbear. Pronto. Precisamos depilar essas pernas, Barbie. Vamos nessa. Por favor, seja gentil, ok? Pelos, pelos. Vou embora. Agora elas estão lisas e brilhantes. Você tem razão. Eu adoro isso. Isso não é bonito. As meninas têm que fazer o que as meninas têm que fazer. Calma, sim. Prepare-se. Um, dois. Ai. O próximo é o tratamento facial de boneca chique. E prepare-se para brilhar. Mal posso esperar. Pronto. Uau. Vamos lá. Ainda falta secar você. E dá uma musiquinha. Bem, é claro. Será uma honra para mim. Pronto. Desde que nasci. Posso respirar pela primeira vez. Estou seguindo em frente. Sim, sim. Cuidado. Ah, sinto muito. Sinto muito. Você está bem? Não se preocupe. Estou bem. Ai. Passando para o próximo. Minhas roupas estão sujas e estou cheirando mal. Sério? Puxa vida, isso é horrível. Sério? Aterrissou perfeitamente. Ah, macarrão. Primeiro eu vou cheirar. Não, não, não. Foco. O que estamos fazendo agora? Precisamos de algo da natureza. Sim, terra. Os ingredientes naturais são nutritivos para a pele. Mas eu sou apenas uma boneca. O que está acontecendo aqui? Você é maluca? Desfrute de um banho de lama único. Com um toque especial e guloseimas. Que bom. Agora é a vez da massagem definitiva. Você se sentirá muito relaxada. Eu garanto. E pronto. Acho que é hora de fazer uma faxina. Não tem toalha? O papel higiênico serve. Vamos descobrir, Barbie. Nada mal, garota. Você é uma gracinha. Vamos fazer uma pausa, certo? Fique aqui. Eu já volto. Ok, doke. Hã? Epa! Ei, o que é isso? Hum, ótimo. O quê? É apenas Nutella. Estou com fome. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Ah, ah, Jim! A barba do Papai Noel. Que nojo. Sinto muito. Limpe isso, por favor. É tão pegajoso. Tive uma ideia. Vamos fazer a Barbie começar do zero. Tem certeza? Vamos ver. Legal. Agora preciso de algumas joias. Ele vai gritar, Revolução Capilar. Perfeito para sua nova coroa. Coroa? Como das rainhas e princesas? Você já terminou? Um último diamante, você estará pronta para começar. Muito elegante. Pronto. Ah, não. Isso não é chique. Tem que ir embora. Mas é perfeito para o cabelo da Barbie. Garota, você me estraga. Dez vezes melhor do que eu esperava. Vamos experimentar um mega hair. Ah! O que está acontecendo? Meus dentes estão estranhos. Revista da Barbie? É disso que precisamos. Um pouco de inspiração de um especialista em estilo. Eles são tão comuns. Que chato. Está um pouco quente aqui. Ah, sim. É claro. Ah, sim. Eu diria que um vestido de alta costura é o que combina com você. E... Aqui está. Também vem com um lindo laço. Não se esqueça dos seus saltos rosa característicos. Uau! Você está deslumbrante. Ah, muito brilhante. Meus olhos estão doendo. Isso é uma falta de educação. Que delícia. Oh, isso parece um pente. Calma, sim. Inútil. Talvez este funcione melhor. Você precisa de uma reforma total nos cabelos. Vamos começar de novo. Isso realmente funciona. O que você fez com o meu cabelo? Não se preocupe. Tenho um plano para você. Isso deve ser suficiente. Vou fazer cachos de macarrão para você. Cachos lindos. Hora de montar. Confie em mim. Isso fará com que você tenha uma aparência requintada. Um último fio. E pronto. É uma sensação estranha. Mas tudo bem. Cubra seus olhos. Cabelo pronto. Me deixe conferir. Você precisa de roupas novas. Ok. O que temos aqui? Oh, Roach está aqui para se vingar. Socorro. Vamos rastejar sobre ela. Senhor, me ajude. Barbie? Onde você está? Oh, pobre boneca. Deixe ela em paz, Roach. Essa é uma emergência de guarda-roupa. Tempos de desespero. E a meia salva o dia. Pronto. Mas e quanto aos sapatos? Ainda tem um pouco no estoque aqui. É hora de usar um pouco de criatividade e magia. Seus sapatos, madame. Que lindo. Mas tem cheiro de meleca de nariz. Desculpe. É hora de mostrar você ao mundo. Ei. Ei. A Barbie dela é melhor do que a minha. É o original. Eu preciso ter uma dessas. Me dê essa boneca. Ei. É a minha boneca. Afaste-se. Me dê isso. Nem pensar. Ninguém me quer. Solte a minha boneca. É minha. É minha. Finalmente estou livre. Com quem devo brincar hoje? Comigo, é claro. Uh. Muito melhor. E claro que isso vai pra cá. Estou dançando. Perfeito pra lavar louça. Vamos testar. O gosto é bom, mas o meu cabelo... Aqui está. Uh. O último lançamento da Barbie. Adeus, velha Barbie. Onde estou? Olhe pra mim. Estou horrível. Vamos mudar isso. Eu só preciso tirar o meu rosto. Primeiro, um alongamento do pescoço. Oh, meu Deus. Não posso ficar com essa aparência. Ainda bem que sou a Barbie exterminadora de espinhas. Vou me livrar de todas vocês. Vocês verão. É hora de modelar as minhas sobrancelhas. Quero me parecer com uma atriz. Agora sim, suaves e bonitas. Ei, meus olhos não são verdes. Muito melhor assim. E para o gran finale... Essa máscara facial será suficiente. Rosa é minha cor favorita. Você precisa pintar tudo. E descasque tudo agora. Já está ficando muito melhor. Tcharam! Agora estamos conversando. Meu cabelo também é muito feio. Definitivamente minha cor é loiro prata. Ouvi dizer que Franja está na moda novamente. Com certeza ganharei o Oscar por uma aparência tão boa. Oh, esses laços de cabelo são bonitos. Vamos ver se funcionou. Sou eu de novo. Gostaria de agradecer a todos por acreditarem em mim. Preciso de um lanche. Excelente! Uma lata de bicho! O que está acontecendo? Eu estou com fome. Você está me fazendo cócegas. Espere, eu não estou assustando você. Eu vou embora daqui. Adeus, amigo parisiense. Oh, não! Meu vestido! Preciso de uma saia nova. Ok, isso pode servir. Mas ainda está faltando algo. Sim, com certeza. Com o número suficiente dessas peças, posso fazer uma saia. E assim ser capa de uma revista de moda. Estou pronta para uma festa. Uh, posso até dançar. Ah, essa barba é um pouco estranha. Por que ela é tão bonita? Isso não parece certo. Eu sei do que você precisa. Hã? O que você está fazendo? Você não está com frio, Barbie. Não se preocupe. Esse casaco é muito justo. Quero dizer, quente. Ah, não! Não consigo me mexer. Mas eu posso fazer isso. Sim, estou livre novamente. Eles deveriam me chamar de senhora independente. Mas com certeza está quente aqui. O que é isso? Pão? Por que não pode chover unicórnios para variar? Que bagunça ela faz para comer. Afinal, uma chuva de pão não é tão ruim. Eu faria qualquer coisa por um sanduíche agora mesmo. Ou isso serve. Hum, queijo gostoso. Solte isso, seu roedorzinho. Minha preciosidade. Mas é melhor assim. Aperte como se estivesse falando sério. Give me, give me more, give me more. É disso que eu estou falando. E agora é um pouco de cor. Algo vermelho, algo azul. Confie em mim. Você não se arrependerá. A Barbie só come coisas bonitas. Adoro um almoço em forma de coração. Não precisamos disso. Queijo grelhado chegando em um minuto. Muito fofinho. Vamos abrir. Essa é a melhor parte do show. Eu lhe disse que valeria a pena. Hora da refeição. Estou satisfeita. O que é isso? Eu já vi outra Barbie bebendo isso. Vamos preparar o chocolate. Acho que preciso de um pouco de leite e de chocolate, é claro. Oh, algo não está certo. O que há de errado aqui? Eu queria uma mão normal. Acho que sei do que preciso. Está em algum lugar por aqui. Ih, não é um rato. Um apito? Não. Uma máscara de mergulho? Sim. Vou até o fundo. Uau, uma caixa de tesouro. Eu sabia que estava aqui em algum lugar. Um copo misturador? É disso que eu preciso. Ele vem com instruções. Espero que eu consiga fazer isso funcionar. Sim, não derramei nada. E... Ligando. Funciona. Uh, estou ficando tonta. Vamos beber. Hum, muito bom. Ups, isso não deveria ter acontecido. Agora preciso limpar essa bagunça. Como posso limpar isso? Ih, preciso de um novo par de meias. Hum, essas não combinam. O amarelo não funciona pra mim. Ah, vocês nunca mais vão se perder. Sem dúvida, elas combinam com a minha roupa. Vamos torná-las ainda mais divertidas. Agora elas são irmãs. Elas precisam de mãos. Eu sei como fazer isso. Hum, meus ímãs de cabeça servem. Vamos fazer um cabelo de ímã. Ah, vocês estão ótimas agora. Olá, mana. Olá, lindona. Vamos dar as mãos. Ah, senti sua falta. Vamos nos divertir. Muito divertido. Oh, oh. Barbie, cuidado. Hum, o que é essa coisa no meu sapato? Uh, eu tive uma ideia. Vamos fazer um pouco de arte. Pincele uma bela tinta azul aqui. Certifique-se de que está cobrindo tudo. Queremos que fique pegajosa. Vamos lá, não seja tão duro. Passe em todo o glitter que você possui. O resultado vai ser ótimo. É um donut com glitter para o seu sapato. E mais um. E mais um. Eles parecem muito legais agora. Estou pronta para passar ela. Um pompom dará o toque final. Quero dizer, um monte de pompons. Eles não são incríveis? Adoro isso. Sei que os paparazzi vão adorar. Vamos fazer um passeio teste. Barbie, mostre a eles do que você é capaz. Exiba-se como se estivesse falando sério, garota. Corra! O que houve? O que a garota estranha está fazendo? Minha nossa! Eu sempre quis ter uma dessas. É uma edição limitada. Vem cá, Barbie bonita. Vamos brincar. Eu também quero uma casa como essa. E eu vou fazer uma. Ups, preciso de algo maior. Isso é tudo? Não é tão difícil de cortar. As Barbies também sabem encerrar. Eu adoro zigue-zagues. Parece bom. Posso me deitar aqui? E fazer um burrito de Barbie? Brincadeirinha! É apenas um dos pilares da nova casa. Qual é o próximo item da lista? Vamos verificar o manual. Opa! Nem mesmo um gênio poderia entender isso. Agora sim! Ele apenas dizia para usar um pouco de magia. Acho que preciso de um portão frontal. Plock? Plock? Quem diria que construir era tão divertido? Devo jogar meu cabelo para baixo como a Rapunzel? Será que é um belo príncipe em algum lugar? Estou adorando a minha nova casa. Só preciso de um pequeno ajuste aqui e aqui. E uma bandeira rosa. Ah, não! Não consigo alcançar lá. Ainda bem que o braço sai. Estou me sentindo como super-homem. Hum, parece perfeito. E outra aqui. E isso está de volta ao lugar. Vamos dar uma olhada no interior. Bem-vindo à minha humilde residência. Me sinto como uma rainha. Toda rainha precisa de seus flamingos, é claro. Tudo parece perfeito daqui no reino da Barbie. Ah, ah? Iu! Tenho que mudar isso aqui. Primeiro precisará de um desses. Encho com glitter. Sim! E agora a mágica começa. Espalho glitter por todo lugar. Quero ver glitter por toda parte. Acho que fiz um trabalho muito bom. Podemos deixar ainda mais bonito. Vamos pintar. As rosas são vermelhas, as violetas são azuis. Tchum, tchurú, tchurú. E essa pequena estrela é amarela. Que tal um coração roxo? Vai ser ótimo. Parece mágico, não? Eu disse que sabia o que fazer. Tudo pronto. Que lindo. Ah, não! Não pode chover. Ah, o que é isso? Está chovendo? Ah, os seres humanos são tão desastrados. Não posso molhar meu cabelo. Acho que isso vai funcionar. Oh, tive uma ideia. Minha casa precisa de um teto. Espero que isso funcione. Aqui não chove mais. Nada mal. Já sei! Preciso de um pouco de luz lá dentro. Brilha, brilha, estrelinha. Isso aqui vai ficar tão brilhante quanto as estrelas. Viu? Eu falei. Uau! Posso ver a Via Láctea daqui. Adoro dormir sob as estrelas. Muito bonito. Isso me deu sono. Acho que trabalhei demais hoje. Au! Preciso de um travesseiro. Ah, talvez isso possa servir. Isso não é confortável. Não! Tenho que colocar algo macio no interior. Talvez eu consiga chegar lá fora. Balance! Balance! Balance com mais força! Oh! Uma meia confortável. Estou pronta pra sair. Oh! Onde está minha outra meia? Não olhe pra baixo! Não olhe pra baixo! Exatamente o que eu precisava pra essa noite. Finalmente poderei dormir. Quero que ele fique ainda mais bonito. Quero tudo o que há de melhor, é claro. Oh! Parece tão bonito! É isso aí, amigo! Finalmente chegou a hora do meu sono de beleza. Ah! Bons sonhos, Barbie! Essa é a minha chance de entrar no castelo. Ela não tem nenhum guarda. Estou indo direto para o ouro. Durma bem, Barbie! Por que o alarme está soando? Olá? Alguém aí? Não! Eu fui pego e flagrante! Socorro! Quem poderia me proteger? Oh! Já sei! Acho que isso vai funcionar. Preciso fazer um caranguejo maior. Dessa forma, o pequeno terá medo. E alguns elásticos. Mas ele não pode ficar parado como um espantalho. E isso também fará com que ele se mova. Quase pronto! Aham! Estou com você, pequeno caranguejo. Agora você vai me proteger. E lá vai! Você precisa ir até lá e vencer esse cara. Confio minha vida a você. Você não conseguirá derrotá-lo. Vem aqui, seu canco do barato! Tchá! Vamos lá, queridão! Vá em frente! Você consegue! Você não tem nada contra mim! Oh, não! Barbie! Eu ganhei, Barbie! Isso é tudo meu agora! Se você cochilar, você perde, garota! O que é isso? Grávida? Meu travesseiro? Claro! Precisamos fazer uma cirurgia. Está bem, está bem. Preparando para a cirurgia? Vamos começar. Prometo que você não sentirá nada. Eu tenho mãos de fada. Aprendi isso na escola da Barbie. Minha vida está em suas mãos, Barbie. Aguente firme. Obrigada, caranguejo. Ok, acho que estamos prontos. Vamos tirar isso. É um menino! Parabéns! Espere um pouco. Ele é tão bonito. Ele é meu príncipe encantado. Pare de corar, Barbie. Ei, Barbie. Posso lhe dar um beijo? Você quer um beijo? Muito bem. Na verdade, eu gostei de como você beijou. Você não faz o meu tipo. Pode beijar o caranguejo. Tão desajeitado. O que há de errado com você? Você não pode me expulsar daqui. A casa é minha. Oh, outra caixa. Acho que encontrei um novo lar. Essa caixa é confortável. Uau! Nova casa.